Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Avast Internet Security versão 6.0.100. Esta é a versão final. Eu já fiz a instalação prévia, foram mantidas as configurações padrão e como sempre, nada foi alterado. Afinal, o que a versão do Avast Internet Security oferece a mais em termos de proteção do que o Avast Free Antivírus? Oferece o firewall, ferramenta anti-spam, além do auto-sandbox, também presente na versão Free, oferece o sandbox, qualquer programa colocado nesta área será virtualizado, oferece a zona segura, indicada para compras online e acesso bancário. Quando ativada esta opção, o navegador é automaticamente virtualizado e incluído no sandbox. O WebRap está presente em todas as versões do Avast, como já vimos no teste que realizei com a versão grátis do antivírus da Avast. Bem, vou agora atualizar a base de dados com as últimas definições. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes três serviços aqui pertencem ao Avast. Em torno de 33 MB de memória RAM. Tem aqui uma lista de links nocivos recentes e vamos dar início ao teste. Vamos lá. Vamos agora. E aí Vamos agora. Este foi detectado pelo Avast. Este não foi detectado, está rodando na memória RAM, como vocês podem ver. Este foi detectado. Este link está fora do ar. Este link está fora do ar. Este link está fora do ar. Este link também está fora do ar. Este foi detectado. Este também foi detectado. Este não foi detectado. Bem, agora não está mais presente na memória RAM. Este é o firewall do Windows. Este foi bloqueado. Este também foi detectado e bloqueado. E por último, este link está fora do ar. Vou agora fazer um escaneamento completo do sistema com o Avast e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento, foi encontrado um arquivo infectado. Considerado um malware. Vou manter a configuração padrão e mover este arquivo para a quarentena. Ok. Aqui, o Avast recomenda a reinicialização do computador, que eu vou fazer logo em seguida. Antes, eu gostaria de mostrar para vocês que este arquivo nocivo, este malware, encontra-se presente na memória RAM. Eu verifiquei com a ferramenta Q-Suite do Comodo Cleaning Essentials, este arquivo aqui presente, detectado pelo DEX como um Trojan Dropper. Bem, vou reinicializar o computador agora e volto com os resultados da verificação do Comodo Cleaning Essentials. Após a reinicialização do computador, vou agora fazer a limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. E agora, vou fazer um escaneamento completo com o Comodo Cleaning Essentials. Volto ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Comodo Cleaning Essentials, foram encontradas quatro ameaças. Um Root Kit, uma alteração do Master Boot Record, um Trojan, detectado pelo DAX, pelo F-Secure. E esta detecção é um falso positivo porque é um arquivo do próprio Avast. Então, vou desabilitar esta última e fazer a limpeza dessas ameaças. O computador agora será reinicializado novamente. Eu volto logo em seguida com os resultados do Hitman Pro. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foi detectado uma ameaça. Um Trojan, o Win32, VB Crypt. Vou eliminar esta ameaça. Foi enviado para a quarentena. Ok. Já fiz a atualização da base de dados do Malwarebytes. Volto ao final do escaneamento com os resultados. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram encontrados dois objetos infectados. trojanos. Duas chaves de registro, Trojan Z-Bot e o Hijack Start Page. Vou removê-los. Como não existem objetos nocivos presentes na memória RAM, não há necessidade de reinicializarmos o computador. Vou agora fazer um escaneamento com o Super Antispyware e retorno logo em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. E ao final do escaneamento do Norton Power Eraser, apenas um arquivo suspeito foi encontrado. Resultado inconclusivo. Bem, meu veredicto final em relação ao Avast Internet Security versão 6. Detectou muitas das ameaças a que foi exposto, mas deixou passar algumas delas, inclusive um rootkit. O Avast Internet Security 6 evoluiu em relação à sua versão anterior. Porém, precisa ainda melhorar tanto o seu detector de comportamento, quanto a sua ferramenta Auto Sandbox. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog. Seumicroseguro.com O meu canal no Youtube e o meu Twitter é victorh2007. Obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima. 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 A próxima.